1ª Leitura Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, admiro-me de ter desabandonado tão depressa aquele que vos chamou, na graça de Cristo, e de ter despassado para um outro evangelho. Não que haja outro evangelho, mas algumas pessoas vos estão perturbando e querendo mudar o evangelho de Cristo. Pois bem, mesmo que nós, ou um anjo vindo do céu, vos pregasse um evangelho diferente daquele que vos pregamos, seja excomungado. Como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que recebestes, seja excomungado. Será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou procurando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse preocupado em agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Palavra do Senhor Graças a Deus Durante a segunda viagem missionária, Paulo atravessou a Frígia e a região da Galáxia, nas imediações da atual cidade de Ankara. Aí fundou comunidades cristãs, que depois visitou durante a terceira viagem, nos anos 53 a 57, depois de Cristo. O apóstolo defendia que o crente se salva pela fé em Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, e não pela observância da lei. Para ele, é nisso que consiste a liberdade cristã. Mas, os judaizantes queriam adaptar a vivência do evangelho à religião judaica e a certas práticas, tais como a circuncisão e certas observâncias. A igreja que estava na Ásia também sofria com esses judeu-cristãos, que deformavam o evangelho pregado por Paulo e se permitiam, mesmo, ironizar sobre a autoridade e sobre a doutrina do apóstolo. Paulo reagiu com força. Ao dirigir-se aos gálatas, insensatos e enfeitiçados, o apóstolo manifesta sua indignação. Não tanto para se defender, mas por verificar que estavam a afastar-se do evangelho e a corrompê-lo. As suas palavras, cheias de fogo, querem levar aos gálatas a declarar-se por Cristo e a acolherem a única certeza que conta, o evangelho, tal como lhes foi pregado. É essa a única alegre notícia. Ao pregá-la, Paulo só deseja uma aprovação, a de Deus. De fato, o que lhes anunciou é palavra de Deus, recebida por meio de uma revelação de Jesus e não por ensinamento humano. Amém.